Oi meus amores, tudo bem? Olha só o que eu estou preparando, vocês sabem o que é isso? Vocês nem imaginam né? O que é? Ó, casca de banana, isso aí, pode acreditar, olha o tanto que eu não tenho porque a gente consome muita banana. Eu vou preparar ela refogada com alho, cebola, tem alho-prima, aderir tão fresco e essa casca de banana fica muito parecida com berinjela refogada. Depois que ela estiver pronta eu mostro para vocês. E não tem segredo, aqui em casa eu sempre deixo uma água na geladeira com vinagre, um potinho, e toda vez que a gente descasca a banana a gente coloca a casca lá né? E aí fica lá até eu juntar um pouquinho para fazer, olha o que o tanto juntou. Isso aí é só de uns 4 dias, 5 dias, separando as cascas. Aí você tira ela depois, lava e corta assim em tirinhas, ó. E aí você refolga, porque você tem que usar de cebola, azeite, salsinha, cebolinha, tomate, fica muito gostoso. E vocês vão ver quando vocês comerem, como é muito parecida com berinjela. É refogada. E dá para você comer tanto junto com a sua refeição, seu arroz e seu feijão, quanto comer com pão. Você pode pegar um pãozinho e colocar ali, você pode colocar a azeitona nela. Fica, ó, daqui. Depois que estiver pronto eu mostro para vocês. Aqui, ó, eu estou refogando, né? E agora eu quero que esse alho fique mais douradinho. E aí eu vou colocar a casca ali dentro. Depois eu mostro mais um pouquinho para vocês, gente, como está ficando o meu refogado de casca de banana. Olha aí, meus amores. Minha casquinha já está aqui, ó. Bastante temperinho, pimenta do reino, tomate, salsinha, cebolinha. Coloquei curry também, orégano. E agora é só deixar ferver bastante, tá? Ela vai ficar bem mais escurinha, igual berinjela mesmo. Tá bom? Daqui a pouco eu mostro para vocês como ela fica no final do cozimento. Olha, meus amores, voltando aqui só para mostrar o ponto que fica, tá vendo? Ela fica bem sequinha e quando o fundo começa a ficar assim, ó, caramelizado, aí você já pode desligar, tá bom? Essa daqui eu vou comer com pãozinho, porque eu não costumo jantar. Aí eu mostro para vocês como que fica no prato. Vamos, meus amores, vou finalizar aqui o vídeo com vocês, né? Estou aqui comendo o meu pãozinho integral com o meu refogadinho de casca de banana que eu acabei de fazer para vocês. Hum, isso é muito bom. Façam aí na sua casa e se você fizer, me marca que eu quero saber se você gostou, o que você achou, tá? E eu acho muito parecido com o refogadinho de berinjela. Bom, também vim para contar uma historinha sobre esse refogado. Eu mudei a minha alimentação já tem um ano, um ano e meio. E eu gosto muito da filosofia vegana, vegetariana, né? Eu gosto muito de comer comida saudável. Então, por mais que eu goste de carne, frango, eu gosto muito dessas comidinhas também. Então, eu aprendi a fazer e fiz um belo dia. E deixei numa panela no meu fogão, peguei o tanto que eu queria, levei para o serviço. E quando eu voltei, eu vi que estava faltando. Aí eu falei, quem comeu? Porque eu fiz e não ofereci para ninguém, porque ninguém gosta dessas tipos de comida aqui em casa. Ou pelo menos não gostava. Meu marido tinha comido, achou que era de berinjela. Eu já tinha comido com pão, viu? Só, às vezes, se eu tivesse feito e oferecido, ia falar que não queria. Porque só de olhar ele fala que não quer, antes de experimentar. Tanto meu esposo, quanto as crianças. E eu sempre falo para você, olhou, não gostou? Experimente. Experimente, porque tem muitas comidinhas. Vocês vão se surpreender com o sabor, viu? Então, eu mesma com a pura vida no copo, tenho várias comidinhas, várias folhas que eu não conhecia. E estou aprendendo a comer através da pura vida no copo. Muitas coisas eu não conheço. Quando eu vejo um homem diferente, eu já peço para experimentar. E esse é o meu aqui, refogado de casca de banana. Espero muito que vocês façam aí para vocês experimentarem, tá? Ah, eu falei para colocar de molho na água de vinagre a casca, né? É um monte de água e pouco vinagre, tá bom? Senão a sua casca vai ficar muito ácida, tá bom? E é isso. Um beijo e até a próxima dica da Lili. Um beijo e até a próxima.